Vem filho, brinca com o brinquedo que a mamãe fez pra você. Olha, que legal. Ih, ficou bavo, Pão Paulinho? Você tá bavo com o brinquedo, tá? Você quer pegar o brinquedinho? Mamãe, não dá? Mamãe, tá judiando do neném, ó meu Deus. Vem, Mão Paulinho, pega. Vamos, meu filho, tem que exercitar esse popô. Olha como que tá tão fofinho. Vem, meu filho, vamos fazer um exercício, vem. Ihul! Ihul! Olha, e aqui é batuca. Esse vai ser músico, olha. Ô, Glória! É o céu! Vai, Mão Paulinho! Uhul! Vixe, quer levantar, meu filho, já? Nem é gatinha mais, quer colocar o pé no chão e quer levantar já. Vem, vem. Vem, bebê. Ó. Ó, Mão Paulinho. Ó, Mão Paulinho. Olha o que a mamãe fez pra você, meu amor. Olha que legal. Você gostou, meu filho? Que legal, né, meu filho? Vamos pendurar isso aqui no varal pra você brincar? Vamos. Aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Vamos fazer aid. Vem cá. Aqui, ó. Aí a mamãe coloca aqui no varal. Aí a mamãe vai subir um pouquinho. Aí você fica brincando. Aí, olha. Vai ficar balançando pra você. Ó, e é o Mão Paulinho! Essa sua mamãe é terrível. Olha! Ixi! Ah, ele gostou! Que delícia! Uhul!